E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Fábio Megatop. Pessoal, o assunto de hoje vai ser as pegadinhas do Toninho Tonado, do canal do Delício, as pegadinhas do João Quebe, Te Peguei, da RedeTV, é a segunda parte do vídeo galera. Quem estiver gostando, deixa aquele like da hora, compartilha o vídeo, que eu acredito que todo mundo goste de pegadinha. E quem está entrando aí, conhecendo aí o meu canal, se inscreva para dar aquela força. Eu separei pessoal, umas pegadinhas bem divertidas, bem legais, bem bacanas, para vocês darem muita risada. Galera, eu me contei com o Toninho Tonado também, vai estar no final do vídeo aí para vocês o meu encontro com o Toninho Tonado, do canal do Delício. Se inscreva no canal do Delício, no canal da RedeTV também, tá galera? Então, como o pessoal curtiu bastante a pegadinha, achá-lo legal e teve boas visualizações, galera, eu separei umas pegadinhas, galera, de bem legais, que dá para dar bastante risada aí, se divertir bastante, porque o Toninho, galera, é uma pessoa excepcional aí, abaça aí, viu, meu querido Toninho Tonado, galera, da RedeTV, João Cab Show, tá certo, galera? Então vocês vão ficar com o vídeo aí, galera, vamos lá, galera, vamos se divertir! Ó, o cara tá no celular... E aí? Toninho, tu gosta de apanhar, Toninho. Você não tá me vendo aqui, não? Tá cego? Eu acho que não, se eu estivesse cego, eu tava trabalhando aqui. Calma, Delício, tá muito esquecido. Pula aí pra você ver. Pula aí. Vai, pula aí. Esse pula. Esse pula. Xinga de novo. Pula aí. Xinga de novo. Pula aí pra você ver. Xinga de novo. Pula aí. Xinga. Aonde? É pelo céu. Vou despegar. Olha lá. O Toninho provoca o cara porque o cara não dá pra pular. Vai, então vai, que dia? Vai, Delício. Mais um, mais um. Olha. Que isso, mano? Olha o tamanho do cara, ele é folgado, o Toninho, meu. Que tá? Que tá pegando aí? Pegando o que? Pegando em mim, meu? Pegando o quê? É. Tá nervosinho por quê? Claro. Pera aí. Que isso, cara? Fica aí, fica aí na boa aí. Ele é folgado, meu. Olha o que ele vai fazer. Ele tá no cinho aqui, meu. Agora eu quero ver se tu encara o cara. Tá, mostra pra mim onde foi. Foi ali, mano. Isso aí tá fazendo, tá todo nervosão. Claro. Olha o que ele vai fazer, olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai fazer. Isso aí, isso aí é minha situação. Como é o que ele vai ficar? Tá resolvido? Não, olha a minha situação. A sua? É. Aí, aí, ó. Você mora sozinho ou mora com a família? Não, tem família. Então manda a família lavar, a esposa, dá um tempo. É um cara de pau. Sou folgado mesmo, e vou ficar trampando aí. Qualquer coisa volta aí. É. É. Tá me tirando? Hã? Ih, ele corre, ele é folgado, meu. Vem mais um, mais um, mais um. Pô, meu, que palhaçada que é essa aí? Tá louco? Oi? Você não tá me vendo aqui não, rapaz? Eu não. Você tá louco? Trabalhando. Você é bravo e forte. Você tá com cara de sono com quem dormiu até agora. Não interessa, rapaz. Sensacional. Vem mais um aí, vem mais um. E ó, hoje um segredo incrível. Hoje, no programa João Cléber Show, um segredo incrível. O que é isso? Pô, cansa, não é do meu café, meu. O que você faz comigo? Esse vai pular. Esse vai pular. Agora eu quero ver se encarar ele, Toninho. Não, pera aí. Esse conseguiu pular. Pula aí, ó. Pula na volta aí. Pula aí, machão, Toninho. Tu não é machão, Toninho? Pula aí, qual que é? Pula aí, mané. Eu só pensei que ele ia pular mesmo. Ô, Matheusinho, eu não acredito, viu? Ah, não acredito, bebê. Eu não creio, eu não creio. Eu não creio que você fez isso. Ai, meu pai. Ô, filho na p***a! Caralho, mano, nem soa! Você tá louco, mano! Aê, maldito! Sai daí, mano! Vamos rir no João Cléber Show! Sai daí, caralho! Matheus, 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 de novo! Você fez cocô de novo, querido! Ai, tem que trocar essa pronta! Fazer o quê? Reino com o oho! Mas cara lima! Mas cara lima! 잡ou! Eu tava com ovo elevado Pdf at suggestion! E aí, você teleférico! S Cohen! Tchau! 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 Tchau, tchau! At scolded! Tchau, tchau! ai 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 mateus eu não vou deixar você mais na sua avó não eu não sei que que papinha é essa olha como é que está fedendo tá feio aí também ah 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 Não é zoeira, só pode ser zoeira, mano. Tá bravo, hein? Dinorante, hein, meu? Comendo um lanchinho? Esse aqui é ketchup? Pô, tinha mal, meu. Você é folgado, hein, meu? É folgado, bicho. Só tava pedindo, só tava com fome, mano. Então come aí, bicho ignorante, mano. O que foi, moça? Não vou fazer nada pra senhora, não. É gostoso? Bom apetite. O que que é essa daqui? Pede, meu. É só pedir, meu. Calma, querida, eu tô com fome. Não, não, assim, então pede. Tem boca pra comer, tem boca pra falar, entendeu? Só pega o cobertor aí pra você. Não pede, meu, me sinta dessa f... Que ignorância? Do que que é? Ai, cortou. Ai, cortou. Ó, tranquilo? Boa. Toma um pouco do seu. Peraí. Peraí. Ô, vacilão, pô. Desculpa. Pede aí pra você. Eu falei pra você que eu te ofereci, vacilão. Calma, cara. É o que deu sede. Não, mas eu pede que eu te dou, né? Desculpa. Tá bom. Desculpa aí, meu. Marcelo. Ô, chefe, um café, hein? E aí? Nossa, hein, que vozão, maluco. Café expresso aí. De seis e cinquenta por cinco pontos. Demorou. Demorou? Tá na ripa? Dá uma pausa pra tomar cafézinho mesmo. Demorou? Não é expresso? Rapaziada, aonde? Vamos bater uma bola? Vamos. Pensou que eu não tava jogando. Vai tomar uma brejão, não? E passando? Tô me expressando pra você, mano. Café é esse. Toma esse é o café. Pera aí, campeão. Estave, 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 estave. Não. Pô, só porque você é grandão, calma. Posso terminar? Aí, rapaziada, querendo tomar uma breja. Uma breja, uma breja. Vocês nem imaginam que eu te louco aprontar. Viagem, falando em viagem. Tudo bem, Marba? Pegadinha direta no João Cleber no show desse domingo. Beleza. Você quer me complicar, irmão? Agora fica no caixa postal aí, celular. Não te vi na minha vida. Você quer complicar meu casamento, mano? Minha mulher me pega isso aqui dentro do carro, mano. O que é isso aqui? O que é isso? Nunca vi essa bolsa e nem esse cara na minha vida. Não, né? Não, né? Essa bolsa não é minha. Minha bolsa é essa daqui. Perfume aqui, ó. Eu nunca te vi, cara. Você tá louco, viu? Você vai me explicar ou você quer que ele explique? Você quer que eu explique? Eu nunca vi esse cara. Nunca vi esse cara na minha vida. Nem essa bolsa e nem esse cara. De novo, meu. Se você tava com ela, eu já vou avisando. Os cabelos que tá lá, os fios de cabelo que tá lá é loiro, não é? Você tá louco, cara. Nunca vi você na minha vida. Se vira com ela aí, mano. Se vira com ela aí, mano. Se vira com ela aí, mano. Nunca vi. Me espera. Me espera. Me espera. E aí, ô pilantra? Bem safadinha você, né? Eu nem te conheço. Agora você não me conhece, mano. Eu não te conheço, não. Tá dando adlock, Diogo? Eu não te conheço, não. Adlock por quê? Aí, quer ferrar meu casamento, né? Não, eu não. Pelo amor de Deus, eu sou casado. Só que você me pede o carro emprestado. Não é minha, não. Como não é, mano? Não é minha, não. Você quer saber? Não é minha, não. Não é minha, não. Não é minha, não. Aquela vez é mentira da Fernanda. Eu quero saber o que tá acontecendo. É mentira. O que é isso? É mentira. É safado. Não, eu não fiz isso. Se vira com ela. Deus, para, mano. Para, é mentira dele. É mentira dele. É mentira. Dá licença. Ai, sensacional. Bem bolada, meu irmão. Deixa eu sair aí da tribo. Firmeza? E aí, irmão? Como assim, parceiro? Que da tribo. Ele me conhece? É, mano. Só tô vendo se vocês não vão dar uma ideia aí. Chega devagar. Fisa fofo. Fisa fofo. Fisa fofo. Fisa fofo. Isso aqui é removediça, mano? Faz favor. Qual que é? Você tá aí? Não, mano. E você fica todo estressadinho. Não deixa nem eu trocar ideia, mano. Fala aí. Qual que é o seu pé? A ideia é o seguinte, mano. Qual dos dois que vai mudar? O que é isso, cara? Vai ficar estressado por quê? Qual dos dois pode dar o endereço aqui? Desce aí pra rua de baixo? É um jeito carinhoso de abordagem! Chama! O que é isso? Pode continuar um beijinho de língua aí, mano? E aí, princesos, trocando ideia do que? Não, irmão. Só uma ideia do que tá falando aí. Não, não trocando ideia, não, calma aí. Calma aí, o que, irmão? Só trocando ideia. Calma aí, o que, irmão? Só trocando ideia. Algum parente seu vai chamar de princesa, velho? Não, fica de boa. Deixa eu só falar uma coisa, qual dos dois vai me dar? Me dá o que, irmão. Tá tirando? Calma aí, vida, deixa eu tô falando. Vida, irmão. Não, pera aí, coração. Deixa eu te falar, irmão. Fala baixo, irmão. Calma, irmãozão. Vai ficar nervosinho? Você falou princesa, velho. Tem alguém que sai daqui, rapaz? É, mas é um gesto carinhoso, mano. Gesso carinhoso. Eu preciso parar lá com sua família, irmão. Quero saber qual dos dois vai me dar o que, irmãozão. Ô, mano, fala direito, meu irmão. Entendeu? Não precisa de nada não, irmão. Tá tirando. Nossa, eu tô perguntando, mano, seu. Estraguei o namoro? Não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Tá bom. Ô, como assim, cara? Ô, o que, tio? Tá bom, mano. Filho mesmo. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. É pra lá, sei lá? Se vira, mano. Desculpa aí, velho. Ah, sim. Pt, na moral aqui, pô. Olha aí, deixa eu trocar uma ideia com você. Na moral, fica pianinho. Olha pra mim. Calma. Será que é o seguinte, fica na moral, né? Certo? É. O que eu mais quero de você agora é o que você mais tem de valor aí, certo? Mano, eu não tô nada, cara. Eu tenho só minha carteira aqui, mesmo assim, pra cidade. E aí, mano? Você tá trampando ou não? Tô não, meu. Sabe o que eu quero de você? Não, eu quero um abraço, coração. Nossa, caiu, 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 caiu. É só um abraço. Você quer um abraço? Não, eu só queria um abraço. É o que eu falei. Calma, vida. É só um abracinho, só, mano. Tá bom, então. Vai na fé aí, mano. Vai, fica na moral. Espera aí, fica na moral. Calma, baixa a mão, mano. Baixa a mão, mano. Tem nada não, mano. Tá louco, mano? Levanta o chapéu pra falar comigo. Coloca o chapéu pra trás, mano. Sem dinheiro, mano. Tira aí o chapéu. Calma aí, mano. Ai, minha embolada. Vamos rir. O que eu quero de você é o que você mais tem de valor aí. Não tem nada não. Só um relógio. Não, não quero um relógio, mano. É um abraço que eu quero. Pô, caralho. É um abraço, mano. Se você quer um assalto, eu tô duro, mano. Que assalto, mano. Ai, mano. Você é louco. Tô com medo? É um abraço, mano. Opa, opa, opa. Beleza? Pera aí, mano. Pera aí, deixa eu explicar, mano. Calma. Deixa eu explicar, mano. Ficar o quê, tu? Aqui, ó. Pera aí, deixa eu te avisar. Ficar o quê, tu? Aqui, ó. Onde que é essa rua aqui, irmão? E é assim que você perde informação, mano? Calma, coração. Olha aqui, essa rua ali. Tá assim, ó. Não vem bolada, bem bolada. Meu, meu, meu. Desculpa. Tá fora, tá fora, tá fora, tá fora. Tá fora, meu. Tá bom, meu. Vou achar outro trouxa agora pra mim. Opa! Ó, campeão. Ó, campeão. Outra, eu falava. Pera aí. Deixa eu explicar. Onde que é esse hospital aqui, ó? Onde que é esse hospital aqui, ó? Onde que é esse hospital aqui, ó? E mais uma vítima. Mais uma vítima. Amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você é louco? Pera aí. Calma aí. Firmão, desculpa aí, mano. Perdão. Fiquei comigo, maluco. Não quero nada, eu só queria saber. Vou ligar os caras que você vai fazer. Beleza. É sensacional. É tudo trouxa esses colegas seus. Esses vacilão aí, rapaz. Olha o que esses dois malucos vão fazer. Vamos rir, vamos rir. Com o João Kleber Show desse domingo. Pegadinha inédita, hein? Olha lá, é, Toninho. Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Que horror! Você é doido, mano? Você é louco, cara? Qual que é o seu problema? Você é doido do jeito que eu tô... Ele que bateu em mim. Qual que é o seu problema, meu? Você é maluco, cara? Você é idiota? Ô, querida, desculpa, querida. Ele que bateu nas minhas costas. Não sei se é esse ou se é aquele agora. Pega por... Toninho! 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 Você sumiu, malandro! Oi? O que que você fez em mim, meu? Tava aberto, eu não sabia! Que tava aberto? Tava aberto! Foi ele que bateu! Ele que fez em mim, meu? Ele que bateu em mim! Você não sabe o comprimento aí de frente, não? O que? Que vai o que? Você vai embora assim? Pega o ônibus! Chama ele lá! Fala que é de morango! Fala que é de morango! É de morango! Beleza? Relógio, cachorro, e aí? Você tem bateria pra relógio aí, não? Bateria eu não tenho, mano. Mas bateria eu não trabalho. Mas é o seguinte, eu dou uma pegada boa aí, ó. Celular na caixa, mano. De novo, faz 50 pontos pra você com carregador. Mas não é furado isso não? Não. Tô preocupado aí já. Nós, moleque. O que foi? Ah, leva isso aqui. O que? Não, o que que eu tô... Ah legal, você tá me tirando, né? Não, irmão. O que que eu tô te vendendo, mano? Celular. Isso aqui é o que? Não é uma caixa, não? Isso aqui não é um celular, mano? É isso que eu tô vendendo aí, mano. Entendeu? Quero ver dinheiro. Ah, que dinheiro? Baixa a mão. Calma, vida. Você é malandrão, então. Eu que? Eu sou correndo. Você é malandrão, então. Aqui é do corre. Você tá nesse ponto aqui, então. Aqui é do corre. Dá dois minutos pra mim que eu já venho aí, legal. Vai lá, que eu já vou fechar. Ei, boa tarde, irmão. Boa. Quanto é essa maquininha aqui? Puta, isso aí tá trem na conta. Isso aqui ofereceu um celular na caixa, por 50 pontos. Um carregador de celular. Na caixa. Tá na caixa mesmo? Na caixa e com carregador ainda. Com carregador? Com carregador. O único que eu tenho aqui, mano. Demorou, tá vendo? Ia levar uma máquina pra cortar o cabelo. Isso aí você mete um bilhete aí, já era. Se quiser aí, já vai indo, tá? Ô, posso? Valeu, mano. Posso conferir aqui? Confere. O bagulho é seu, mano. Você pode ver que na ca... Que p**** isso aqui? Deixa eu te explicar. Isso aqui é o quê? Uma caixa. Pode celular isso aqui. Pode celular e uma caixa, né? Se eu tô vendendo celular na caixa, carregador aqui, ó. Põe aí dentro. Põe aí dentro. Tá me chamando de bull de carga, né? Que porra de ca... Peraí, querido, mano? Deixa eu te botar aqui, mano. E aí, prima? Vou falar com você aqui rapidão. Pode deixar o celular aí, fica tranquilo. Tô olhando meu celular. Não tô olhando seu celular. Só tô falando uma paradinha pra você aqui rapidão. Que isso, Toninho? Tá maluco, meu? Não, mãe, nós é parceiro. É parceiro não, ó. Sabe qual que é a treta, mano? É isso mesmo. Falei que eu vou deixar sua boca roxa. Açaí. Ô, tá... Ô, tá vendo? Todo estressadão, Dio. Delicião. Chocolate. Parceiro. Deixa eu trocar ideia com você rapidão ali. Não, fica na moral, gente. Calma, mano. O que é, cara? É, a parada é o seguinte. Eu vou te deixar a boca roxa, tá ligado? Como assim, cara? É, como assim o quê, mano? Vou deixar sua boca roxa, certo? Que isso? Tá louco, cara? Você tá desacreditando, maluco? Tô desacreditando. Você tá desacreditando mesmo? Aí, ó. Boca roxa, açaí. Ah, mano. Assustou, mano? Aí, ó. Não ia ficar roxa? Não ia ficar roxa? Ia ficar roxa. Tá vendo? Caramba, cadê, Alô? E aí? Beleza? 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 Falando com quem aí? Não. Falando com os pessoal aqui. Ah, eu vou deixar sua boca roxa, viu, Dio? Pra que isso, pô? Pra que isso o quê, maluco? Quem te conhece? Não conhece, agora tá com medo, mano? Nunca te vi, pô. Nunca me viu? Deixa sua boca roxa de açaí, bebê. Pô, mano. Calma aí, vida. Não, é de açaí, ó. Não sou violento, não, mano. Parabéns, pa, pa, pa. Parabéns. Pra você, cachorro. Pera aí, desculpa aí. Pera aí, perdão. Parece colega meu, desculpa. Pera aí, caramba. Pera aí, caramba. Oh, parece um amigo grande. Parabéns, para... Parabéns pra você, cachorro. Chorro louco. Puta, perdão, velho. Você é doido? Eu pensei que era um amigo meu. Desculpa, de coração. Você é doido? Eu pensei que era um colega meu. Eu pensei que era um amigo meu. Desculpa, vida. Parabéns, para... Parabéns pra você. Puta, não é você, não. A gente se vê lá. Olha o que ele vai plantar. Olha o que ele vai plantar. Olha o que ele vai plantar. E aí, Joe? Boa. Fazendo um xixizão aí? Não, aqui, ó. Tô com esse produto perecível aqui. Que cara de pau. Que cara de pau. Não posso deixar no chão, não, porque é perecível, né? Não era nem pra me estar com ele aqui dentro, aqui, essas coisas. É só você segurar pra mim, se ele tem a moral de dar uma lavadinha nessa mão aí. Folgado. Olha como é folgado. Ai, tá apertado, apertado e apelido. Ah, que alívio, né, velho? Onde que ele vai apromear? Meu, não. Ele caiu aqui na última volta, né? Delicião. Obrigado, obrigado. Ô, manda só. Obrigado, Deus. Coração, viu, velho? Ô, produção, ajuda aí o paninho lá. São tudo louco, velho. Mais uma vítima. Beleza aí, meu irmão? Tranquilo, velho? Você não pode segurar pra mim, não? Produto perecível. Beleza. Não sei se você dá uma lavadinha na mão aí. É um cara de pau. Nossa, tá se cuidar rapidão, velho. Até quente. Obrigado, hein, meu. Eu vou agradecendo desde já. Ai, que alívio. Que gostoso, né? Ai. Nossa, velho, tava até suando, velho. Irmãozinho, de coração. Valeu mesmo. Obrigado, viu? Valeu, velho, velho. Valeu, velho, velho. Perecível. Segura as caixas. Peraí. 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 Mais uma vítima. Mais uma vítima. Mais uma vítima. Tô fazendo um favor. Tô fazendo um favor. Tô daquele jeito. Tô lindo. Tadão, velho. Uma correria. Trampando desde mais. Que cara de pau. Que cara de pau. Ai, delícia. Que alívio, né, velho? Meu amigo, de coração, deliciou. Sem palavras. Valeu? Obrigadão, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Valeu, velho. Deixa quieto. Põe o bagulho aí. Tô tudo louco, velho. Ó. Patrão, o barato é o seguinte, hein. A parada tá aqui. Certo? A grana toda. E eu vou deixar naquele esquema. O resto do dinheiro tá tudo na mochila, hein. Aquele esquema que eu fiz no mês passado, entendeu? Olha que cara de pau. A pegada é você vir rapidão, beleza? É nóis no trecho. Abraço. Não! Olha só! O que é isso? Opa! Peraí, 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 peraí. Pô, velho. Eu não acredito. Desculpa de coração. É mochila de cocô, bicho. E eu confundi, bicho. Entacional. Não, filho mesmo. Mas a camisa... Mas sujou você? Não, camisa não. É um cara de pau, meu. A pegada tá toda aqui, certo? É, eu tirei um tijolinho pra mim, mano. Peguei uma merreca pra mim, beleza? E o resto da grana tá tudo aqui na mochila, hein. É um cara de pau. É com o nóis, demorou. É um cara de pau. Não! Olha só! Hã? Não. É, mas quem mandou você ser curioso? Peraí. É um cara de pau, meu. Você quer o papel? Aí. Ó. São tudo louco, meu. O que é isso, meu? Vê se tá quentinho ainda, trouxa. O que é isso? Ah, então. É o seguinte, hein. A parada tá toda aqui, certo? Mais uma vítima. Cê lembra aquele banquinho do mês passado que eu deixei aqui? Aí. Olha o tamanho desse cara. Eu vou deixar no mesmo, certo? Olha o tamanho desse cara. A grana tá toda aqui dentro da mochila. A bicha tá carregada. Firmezão? Então é nóis. Eu vou até vazar aí. Olha que cara de pau. Firmezão abraço. Não! Olha só! Tava quentinho ainda? Pô, pra que ir? Cê é curioso pra caramba, né, velho? Eu tô ali, meu. Não, peraí. Deixa eu te explicar. Calma aí. Peraí. Pô, cê é. Tô uma par de curioso aqui também, hein, mano. Tem que ficar ligeiro. Peguei dois... Dois continhos pra mim. Lá vai. Mais uma vítima. E o resto do dinheiro tá tudo aqui na mochila, certo? Demorou? Tem um maluquinho aqui, mas... Pega nada, não. Falou? É nóis. Demorou, mano. É um cara de pau, rapaz. Olha o que ele vai fazer, meu irmão. E aí, irmão. O que aconteceu aí? O cara, o seu tio pode... Que cara, que cara, que cara. Esse aqui? Que que foi? Esse aqui? Tô tirando eu, sci-fi. Que que é isso aí, viu? Cadê o meu ram? Ô, produção. Solta o pão mesmo. Só fez muito dinheiro dêem. Toma, carida. Olha aí, 50 centavos, vuseum. Melhor que o pão dessa padaria aqui, hein. Ah, que que é isso, hein. Olha o pão look do Toninho Tornado. É do Toy... Eu preciso ganhar dinheiro, tá. Vai ganhar dinheiro. Caramba, meu, que é isso? Que é isso, meu? Que é isso? Esse pão murcho aí Tá louco? É só 50 centavos, eu falei, hein Vem aqui, é melhor que eu tô comendo Esse torinho vai dar palhado Pera aí, deixa eu vou Que barbaridade São tudo louco, meu Mais barato que da padaria Aqui é 50 centavos É a promoção antes da chuva, hein É o pãozinho fresco, hein Sensacional essa pegadinha Bem bolada, bem bolada Querido, deixa eu vender meu pão aqui antes da chuva É um cara de pau, meu É 50 centavos, hein É comigo mesmo Pegadinha é de estar nesse domingo Eu não te peguei na TV Vamos rir, galera, vamos rir Nesse domingo 50 centavos, eu falei Falei que eu não ia vender mais ali Aqui eu vendo Pode vir, pessoal Que tem pão fresco, hein É melhor que o da... É um cara de pau Tá bom, tá bom, mano Firmeza Vai lá vender lá na tua esquina Tá pra você? Não, não precisa não Eu desmonto Muito bom, muito bom Vai ficar É minha sombra agora Vai ficar me subindo É 50 centavos Pode vir Puxa saco Pegadinha inédita Não pega, olha Inédita Você vai rir muito nesse domingo Vai rir muito É comigo mesmo, hein É o pãozinho do fim da tarde Mais uma vítima Vamos que vamos Não, peraí Ih, vou apanhar Calma aí, Delício Tá bom, deixa eu calar com você Olha o tamanho desse cara Olha o tamanho desse cara Não tem essa aí Você vai vender pão lá na outra frangazia, mano Peraí Tá bom, mano Tá bom, eu vou tirar a bagulha É 30 centavos Eu vou fazer na aula O que? O cara de pau é um cara de pau Vai vender pão? Vai vender pão? Vai vender pão? Eu preciso ganhar, mano O que eu vendei? Não Eu vendo mesmo Pode vir, hein Pode vir Pode, pode Que isso Que legal, aqui, ó Desculpa aí, mano Tá bom, cara Tá bom, mano São tudo louco Não, mano, você é muito nervoso, mano Não, não creio Você tá bem? Oi, Carol Quem é? O esse cara? Bom, Carol Esqueceu Esqueceu o quê, tio? Eu, tio, não Pergunta pra ela Carol, para, Carol Para, Carol Para A gente ficou Semana passada Eu até te deixei o contato Você ficou o quê, tio? Eu deixei o contatinho com ela Que contato é esse, tio? Carol, para, meu Você vai ficar enganando o cara Carol, não Pera Deixa eu perguntar Manda ela te mostrar Meu contato A gente ficou Ah, não queria nem Tentar pra ela Pode mostrar pra ele A gente ficou Você sabe, Carol A gente ficou A gente ficou Peraí A gente... Não creio Peraí Calma E aí, mulher Você tá bem? Eu fiquei Eu não sei Ah, para com isso Nem te conheço A gente ficou Semana passada, meu Eu nunca vi ele, amor Como é que você nunca viu? Eu nunca vi Eu acho que ele ia falar Que estou com você, amor Você tá vendo Tá vendo ele mesmo Olha pra cara Esse moço Ele tem que dar Não tá aí Bom, se eu não queria atrapalhar Desculpa, você me liga Não, calma, querido Calma, amor Para com ele Não, se vira aí 2, 1 Liga lá Beleza? Ó Ei Ó Me liga lá Beleza? Obrigado, galera Inscreva no meu também Que é um canal Que é um delícia Tamo junto Tamo junto É nóis Ô galera Deixa eu falar uma coisa Esse aqui faz a pegadinha Da RedeTV Eu tô muito feliz De estar aqui Dando essa pessoa maravilhosa Que tá exaleguinha E me faz dar muita risada Fábio Megatop Tamo junto Com o Fábio Megatop É nóis Que é